Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês gostaram, vocês curtiram de saber de algumas coisas muito velhas que ainda funcionam? Então eu resolvi fazer essa parte dois aqui, porque tem coisa que parece que vai durar pra sempre mesmo. Inclusive os eletrodomésticos antigamente duram pra sempre, não duram? Muito melhor que os de hoje em dia. Mas acho que nós vamos um pouquinho mais pra trás aqui. Então, vambora! Você por acaso sabe o que é um computador? Não me entenda mal, não estou duvidando da sua inteligência e tal, mas é porque o conceito de computador não é só aquele computador game que a gente hoje tem vários jogos pra jogar, pra fazer várias coisas, né? O computador computa alguma coisa. Não necessariamente ele precisa ser aquele computador que a gente conhece. Podemos dizer que o primeiro computador mesmo que a gente tem notícia é a Anticítera. Essa foi uma máquina descoberta em 1901 e ela tem mais ou menos uns dois mil anos. Ela é toda feita de bronze e tal. Tá toda arregaçada? Tá, mas ela parece uma roda assim. E os especialistas olharam o que ela poderia representar e dizem que os antigos usavam ela como uma máquina pra prever as trajetórias do céu, das estrelas, porque eles faziam navegações com isso, né? Eles se orientavam pelos astros. Então ela pode ser um tipo de computador, sabe? Mas ela não tá funcionando até hoje, né? Diferente de um computador japonês, que é o Facon 12-8A, que foi construído em 1956 e tá funcionando até hoje. Ele era usado no Instituto de Matemática e Estatística do Japão. E pra falar a verdade, a grande função dele era fazer continhas básicas, tipo assim, de somar, diminuir... Só que ele tinha uma precisão muito boa, né? De 100%. Mas ele era uma grande de uma calculadora. Mas não deixa de ser um computador. Porque teoricamente não que ele seja eletrônico, mas um computador que seja mecânico também é entendido como um computador. E ele tá lá funcionando firme e forte até hoje. Agora é hora da gente entrar no tempo de escola. Você gostava de estudar, Barbara? História? Não, né? Porque era um negócio meio chato mesmo, porque os professores explicavam de um jeito meio doido, né? Mas você já se lembra de alguma coisa de escrita cuneiforme? Alguém já falou isso na sua cabeça? Pois é, nós vamos abrir essa gavetinha agora. A escrita cuneiforme tem esse nome, porque o pessoal lá da antiga Mesopotâmia, eles escreviam em umas tabuletas de argila, com umas cunhas, né? E isso fazia a comunicação entre eles. E eu estou te explicando a escrita cuneiforme pra gente falar de música. Porque a gente achou a música mais antiga do mundo e que pode ser tocada até hoje. Assim, mais ou menos. Mas nós vamos chegar lá. Em 1950, teve uma expedição em que o pessoal achou 36 tabuletas escritas, em escrita cuneiforme, né? Que seriam músicas. Que seriam as canções urritas. Urritas não é a música que vai ser os urritas, que vai no sabadaço. CACINÃO! É um povo que habitava lá naquela área da Mesopotâmia. Essa descoberta foi feita numa região onde hoje é a Síria. E, teoricamente, isso seria como se fosse cifras. Você sabe o que é uma cifra? É como se fosse uma representação de um conjunto de notas. Só que isso seria pra ser tocado numa lira. Lira é aquele negócio que os andinhos usam, sabe? Que era um instrumento de plim-plum-plum, plim-plum-plum-plum. É claro que você deve estar pensando que nem eu aqui. Porque eu falo assim, mas como é que os caras traduziram esse negócio aí? Eles não sabem nem ler direito as escritas cuneiforme. Como é que eles vão saber qual que é a música, né? É claro, tem diversas interpretações dessas músicas. Que é muito diferente de um achado da Grécia. Que são os hinos délficos. Essas músicas datam de 138 antes de Cristo, né? E eles têm até escrito o nome do autor que compôs. Então é um negócio mais completo. E dá pra você ver como é que é tocado. Porque se você tocar hoje em dia, ele parece muito com as músicas temas do Hércules. Olha só. Pois é, só que essa canção, o Rita, também tem a melhor tradução possível que eles fizeram. E a música fica mais ou menos assim. Bom, os urritas não são muito bons de música, né? Mas se você pensar que isso aí foi feito em 1400 antes de Cristo, eu acho que a gente pode dar uma colher de chá pra música mais antiga do mundo, né? Quando a gente olha pro passado e pensa nos gregos e romanos, a gente pensa nas construções que eles deixaram, né? Eram coisas muito colossais, coisas muito bem feitas, né? E tem até maravilha do mundo antigo que entra nessa história aí. Por exemplo, o Colosso de Rhodes, que era uma estátua gigantesca de 280 anos antes de Cristo e que tinha 33 metros de altura. Era sensacional, né? Mas como ela era uma estátua, ela não sobreviveu ao tempo. E ela já se foi, né? Tem só histórias e notícias de que ela estava lá. Mas tem uma construção que é muito sólida e que tá de pé até hoje. Que é a Torre de Hércules. Você já ouviu falar nela? A Torre de Hércules nada mais é do que um farol que fica ali na Espanha. Um fato interessante é que os romanos achavam que aquele lugar ali do mundo era o fim do mundo. Então esse farol servia pra guiar os navegantes ali pra eles não irem embora. Ele é datado do século I e tem 55 metros de altura. Além dele ser muito antigo, é muito interessante também a construção dele. Porque ele não tem nem uma gotinha de argamassa, de cimento, de nada pra juntar as pedras. Todas as pedras são cortadas e juntadas de forma que uma pressiona a outra pra que isso fique sólido. E tá lá assim até hoje, né? Você vê como é que os caras eram bons de serviço. Ele tem três andares e foi uma oferenda que o pessoal fez pro deus Marte, que é o deus da guerra. Aí tá, mas por que que tá na Espanha e chama a Torre de Hércules? Por que que tem esse nome? Na verdade faz parte de um mito. É porque o Hércules disse que ele tava lutando contra um gigante que chamava Gerião. E o que que ele fez? Ele pegou a cabeça desse gigante e enterrou numa cova lá nesse lugar, sabe? Então dizem que eles construíram essa torre em cima desse túmulo do gigante. Tanto é que na cidade, o brasão da cidade, é uma caveira enterrada debaixo dessa torre de Hércules. Ou seja, isso aí, se é lenda ou não, a gente nunca vai saber. Porque ninguém vai escavar lá debaixo. Vai que o negócio cai. Todo velho. Gente, outro dia eu tava vendo um documentário que é um negócio muito legal sobre uma teoria de que a Era do Gelo teria... Vocês tão vendo que eu vejo umas coisas malucas, né? Mas que a Era do Gelo teria demolido uma civilização antiga que seria a nossa civilização comum, né? E tem várias provas que o cara coloca lá no documentário falando sobre cidades antigas, cidades debaixo da terra, coisas que a gente construiu e não usa mais. É um negócio muito legal, a gente podia até fazer um vídeo sobre isso. Mas isso me lembrou de uma coisa bem antiga pra colocar nesse vídeo aqui. Que é um vilarejo antigo no Irã que tem mais de 12 mil anos. Não só o vilarejo, como as casas têm 12 mil anos. Como é que funciona? Não é que são construídas casas, é que o pessoal construiu as casas deles escavando a pedra porosa da montanha. Então é como se fossem uns hobbits vivendo nas pedras, sabe? Mas que coisa! E eu falei que tem 12 mil anos, mas claro, não é o mesmo povoado que vive lá 12 mil anos, né? Eles vivem mais ou menos há 780 anos, essa configuração, né? Mas já passaram várias culturas, etnias por lá usando isso, né? Então ninguém sabe quem construiu, sabem de algumas pessoas que já moraram, que, por exemplo, acharam vasos lá de 6 mil anos atrás, mas o pessoal continuou ocupando lá até hoje. E um fato interessante é que, por ser um lugar meio que no meio do deserto e esquecido, a população de lá usa muitas expressões que são de línguas consideradas mortas, né? Claro que o iraniano já não é uma língua que a gente entende muito, né? Mas tem uma parte morta da língua daquela região ali também. E pra você ter uma ideia, em 2006 foi feito o último censo, se é que a gente pode dizer de lá, né? E lá vinham 673 pessoas. Muito parecida também com uma cidade na Itália, que é um pouco mais nova, sabe? A Bárbara tem só 9 mil anos, então é um negócio um pouco mais novo. Mas ela é tão estranha e diferente, as casas parecem cavernas, que até no Paixão de Cristo ela apareceu, né? Que é um cenário um pouco mais rústico, se é que a gente pode dizer. Então se você tá reclamando daquelas rachaduras na sua casa, pensa que você podia estar morando na caverna lá de 12 mil anos, né? O homem das cavernas brasileiro. Deixa eu te perguntar um negócio, você toca algum instrumento? Não. Você não deixou nem o povo responder aqui, vocês tocam. A não ser que você conheça alguém que toque guitarra. Mas você sabia que o piano mais antigo do mundo tem uns 300 anos? Ele foi criado pelo Bartolomeu Crisfori, que era um italiano, né? O que que aconteceu? Não é que ele inventou o piano e falou assim, nossa, vou inventar um negócio novo vai chamar piano. Não é assim que funciona, né? Tinha um instrumento antigo que chamava clavecino. Era como se fosse um piano mesmo, sabe? Só que quando você tocava as notas era tudo meio tan tan tan, você batia forte e ele fazia o mesmo barulho, você batia fraco e ele fazia o mesmo barulho. E ele falou assim, não, eu preciso um pouco mais de emoção, um pouco mais de um temperinho especial e ele começou a fazer umas modificações. E uma que ele fez muito importante, que deu a origem ao piano forte, como ele chamou, foi de colocar uns martelinhos de madeira pra bater nas cordas. Porque se ele batesse forte, o martelinho batia forte. Se ele tocasse fraquinho assim, o martelinho batia fraquinho e dava mais dinâmica pro instrumento que ele queria fazer, né? Então assim, não é que ele criou, ele aprimorou e chamou de piano forte, que hoje a gente abreviou pra piano, né? Porque você já tocou o seu piano forte? Fica meio estranho, né? E claro, ele sobreviveu até hoje, porque coisa que é boa dura pra sempre, né? Tem três exemplares originais que ele criou e um deles foi usado outro dia pra tocar lá no Museu de Nova York. E eles fizeram uma peça mostrando ali como é que ele funcionava, como é que era o som. E dá pra você ver um pedacinho aqui também, olha só. É, realmente piano é um negócio difícil de tocar. Tem pedal, tem não sei o que. Eu prefiro ficar naqueles de criança, sabe? Que a vaquinha faz... Oi mãe, tudo bom? Você tá precisando aqui? Dois lindos de leite, três likes? Mas não like, o povo não dá like não. Eu já falei com eles, eles não deixam like nem a pau. Nossa senhora, o quê? Ah, minha mãe falou que se vocês não deixarem like, a Havaiana vai voar, viu? Ó, o pau vai cantar. Oi mãe, não, já deixei o recado. Não, eles estão avisados, tá? Obrigado. Bom, e agora, porque é como se fosse o último, é aquela saideira, né? E quando a gente lembra em saideira, a gente lembra de quê? Cerveja. Cerveja, claro, né? Vamos falar da cerveja mais antiga do mundo e que ainda tá rolando? Então, tem uma cidade que chama Freysing, que fica lá na Baviera. Baviera era na Alemanha, tá? É um estado da Alemanha. E lá em 720 depois de Cristo, eles fizeram uma igreja. E que depois virou um monastério. Só que, tem alguns relatos históricos, documentos que mostram que em 768 d.C. tinha um jardim de lúpulo, que era meio que encaixadinho nesse monastério, sabe? Jardim de lúpulo é um nome muito chique, né? Podia colocar isso num bar de hoje em dia. Assim, jardim de lúpulo. Quando você está... Ah, eu estou no jardim de lúpulo. E nesses documentos, eles até mostram que essa cervejaria, ela pagava dízimo pra igreja e que ela também era autorizada pelo bispo, né? Que o bispo deu a autorização assim, não, você pode fazer cerveja, não tem problema nenhum. Só não tá falando se eles vendiam, se era o consumo próprio ou o que eles faziam. Mas, uma fábrica tem que ser pra mais gente, né? E lá eles bebem muito. Só que a cerveja que eles produziam lá ainda existe. E desde 1040, né? É um negócio bem antigo. Só que o nome, eu vou tentar aqui pra vocês, né? Chama... Weinstefan. Weinstefan. É um nome que está aparecendo aqui embaixo, né? No século XIX, ela virou uma cervejaria estatal, que o governo aparentemente precisava de uma cervejaria. E em 1923, ela passou a ser controlada pela Universidade de Munique. Pra você que ficou curioso com a cerveja tão antiga assim, saiba que ela está aqui no Brasil, né? Você consegue achar essa cerveja, mas ela custa uns 17 contos. É barata, é caro? É porque eu não bebo, eu não sei. Eu acho que é o quê pra uma cerveja especial? Uma cerveja especial de... Não tenho certeza, mas eu acho que é. Bom, mas muita gente não bebeu esse negócio, mas pra gente terminar aqui, me conta nos comentários qual que é a sua cerveja preferida, aquela que você mais gosta. Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixa de ver os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!